Falei pessoal, beleza? Estou aqui trazendo mais um vídeo pessoal para o nosso coroa Thiago Dicas E hoje pessoal, estou ensinando vocês como está fazendo a troca do kit relação da Titan 125 Nós já fizemos a compra aqui do peão, a coroa e o kit corrente aqui, nesse caso aqui é kit corrente corretamente Falei que está iniciando aqui pessoal, basicamente vamos estar tirando dois parafusos aqui ó, das tampas Logo após aqui pessoal, vocês vão tirar aqui, pegar uma caixa aqui ó Logo após aqui ó, vai ter essa chave 10 aqui, vamos pegar a chave 10 aqui para estar fazendo a retirada aqui da trava Lembrando aí pessoal, quem não é inscrito no canal, se for novo aí, se inscreva Se esse vídeo aí ajudar você aí, você deixa o seu gostei aí ó, de forma de agradecimento aí Logo após vocês vão girar aqui a travazinha Essa trava que ela já vai sair Logo após eu tiro o peão também Vocês podem ver aí o peão está bem gasto Beleza, tinha até um dente aqui quebrado Esse aqui é um sinal que a relação já está passando da hora de ser trocada, beleza Aí logo após aqui pessoal, vocês vão pegar aqui a chave 22 que vem no kit aí, da sua moto aí ó Simplesmente aqui pessoal, vocês vão folgar aqui ó Aqui vocês podem tirar a porca por completo, beleza Vou estar tirando aqui Logo após você tirar aqui, você vai tirar a regulagem aqui ó Aí você já pode pegar aqui ó E bater o parafuso aqui ó Nesse caso aqui é porque a moto está pesada, por isso que não está indo aí ó Só dá uma levantadinha na moto aí e ele já vai sair Aí já do outro lado aqui ó Simplesmente você vai puxar o parafuso Beleza Agora após tirar o parafuso você vai levantar a corrente aqui ó Do lado de cá você vai ter que tirar Essa peça Para dar espaço lá Como você está gravando lá, o rapaz está mostrando também E aqui ó, é o seguinte Você vai ter que desregular um pouco aqui ó Se você caso a bucha aqui do tambor se eu não estiver tão enroscada Você consegue estar retirando No meu caso que eu vou ter que folgar a regulagem aqui um pouco Vou já já ir Aí pessoal, logo após você tirar da porcazinha aqui ó Você só puxa aqui ó E tira essas duas peças Aí aqui basicamente é isso aqui, você vai rodar a roda para trás E vai forçar o tambor que vai sair, beleza Aqui o tambor já saiu É simplesmente ele desencaixar a corrente Passar por aqui ó E puxar a roda para trás Porque ela já está livre Aí você dá um jeitinho aqui para acabar de tirar ela Beleza, eu vou tirar aqui Vou adiá já E lembrando desse lado aqui ó Tomar cuidado para não perder essa peça aqui Certo? Agora vamos estar Tirando ali a corrente Aí pessoal, para Estar tirando aqui Abrindo a corrente na verdade Vai ter essa trava aqui, beleza? O que acontece aqui pessoal? Vocês vão ter que pegar aqui ó O alicate universal E vai pegar aqui ó Apertar aqui ó Vou estar mostrando aqui os detalhes Para vocês não fazerem errada aí, beleza? Vai pegar aqui simplesmente ó Do lado cortado aqui ó Vai pegar o alicate universal Vai estar forçando Beleza? Vocês viram aí ó Vamos dar só mais um andamento na trava Que ela voltou Mas já saiu, beleza? Virei A trava é essa daqui ó Aí por cima dela vem essa peça aqui Dá um trabalhozinho mesmo pessoal Mas Aí ó Saiu bacaninha Aí a corrente aqui já está aberta Essa corrente aqui nós vamos estar Jogando ela fora Que não presta mais, beleza? E agora eu vou estar ensinando vocês aí A como está Trocando a coroa lá, beleza? Aí pessoal Já aqui Com a rosa aqui da moto aqui no chão Vocês colocam o forrozinho aí pessoal Para não estar riscando o cu Beleza? Aqui com o auxílio aqui de uma chave Dezessete Basicamente Você vai falar o seguinte aqui ó Vocês vão pegar Vão pisar aqui no pneu, beleza? E vão estar folgando aqui Lembrando que é bem apertado, beleza? No meu caso aqui está bem apertado mesmo Eu vou estar usando a mãozinha de força aqui Para estar folgando, beleza? Aí pessoal Voltando aqui ó Para folgar aqui Estava bem apertado Porque essas polgas elas travam, beleza? Eu usei uma mão de força aí Para conseguir folgar bacaninha Tem parafusinho pessoal Que ele vai sair com o prisioneiro completo Não é o certo não mais Às vezes acontece ó Esse que sai com o prisioneiro Esse aqui já saiu com a porca, beleza? Que eu não estou falando para vocês O certo também vai sair com só a porca E o prisioneiro ficar Mas vamos dar procedimento no serviço Nesse meu caso aqui A coroa que eu estou utilizando aqui É da FAN 2009 Simplesmente tirou aqui Vamos estar pegando a nova Para fazer as medições Aí pessoal Já estamos aqui com a coroa em mão Já fizemos a medição aí Antes de abrir o pacote Beleza? Essa aqui já está descartada Basicamente é isso aqui Bateu certinho Simplesmente colocar os parafusos E lembra aí pessoal De apertar bem essa peça aí no local Pois ela Caso deixar afogada Corre de acidentes aí Certo pessoal? Tomar cuidado aí Eu vou estar apertando tudo aqui pessoal Eu vou estar Mostrando a vocês como está Colocando no local Aí pessoal Já damos o aperto final aí Beleza? Utilizamos a mão de força Para o aperto ficar bacana Agora vamos estar colocando No local lá Que basicamente é o seguinte pessoal Vamos estar colocando O tambor do lado de lá Não tem segredo Colocou o tambor aqui Aí vai ter esse guia aqui Que eu havia falado para vocês Nesse caso aqui pessoal O ideal seria nós fazer uma limpeza e tal Mas no caso aqui O tempo está um pouco corrido E não vai dar para fazer essa limpeza Beleza? Aqui pessoal Para nós estar colocando o parafuso Nós vamos pegar o parafuso Que ele deitar um pouco a roda E vamos centralizar Aqui bacaninha No meu caso aqui A moto é um pouco empapou Porque ela está No Descanso central Se ela estivesse aí Uma rampa ou algo do tipo Ela não estaria acontecendo isso aqui não Mas simplesmente Quer levantar a traseira da moto Que a gente consegue estar colocando Normalmente beleza? Ou está colocando em volta de ajar Aí logo após Eu posso ter passado do outro lado lá Colocar do guia tudo certinho É hora aqui de colocar Essa peça aqui Eu vou estar levantando a moto Que simplesmente quer colocar pessoal Se caso estiver dando trabalho Você levanta a traseira da moto Que A traseira aqui da moto Vai ficar mais alta Aí facilita o trampo aí Beleza? Vou estar colocando aqui Que eu estou sozinho no momento Pode ir ajar Aí pessoal Basicamente passou aqui Certinho Acabou de bater o parafuso lá Aí vai colocar a regulagem E aqui pessoal Nós não vamos apertar no momento não Nós agora vamos estar colocando O pião lá na frente E fazendo a instalação da corrente Beleza? Aqui nós vamos deixar de jeito Que está aqui Folgado por enquanto Basicamente está aqui Pessoal O piãozinho aqui Lembrando aí Que o pião aqui Da Titã 125 Ele é diferente Do pião da fama Beleza? Se caso você trocar o cubo lá Você vai ter que Continuar utilizando O original da Titã Basicamente aqui Só chegar a encaixar Aí vem essa travinha aqui Você entra com ela E dá uma Uma voltazinha com ela aqui Ela já dá o ponto de parafuso Beleza? Esse aqui é um sinal Que o pião está travado já Aí não tem segredo Colocou aqui os parafusinhos Pegou a chavinha dessa Engatar a primeira aqui Para o pião não ficar rodando Beleza? Aí você chegou Aperta aqui bacana Lembrando que aqui Nós vamos dar o aperto final Após nós ter Colocarmos aí A corrente no local É só um aperto inicial mesmo 100% Nós voltaremos a moto aqui Para o neutro Já está no neutro E bacaninha Agora vamos estar Colocando a corrente Lembrando aqui Que com o kit da corrente Vem esse kitzinho aqui Os retentores Certo? E vem também essa graxinha Para você estar passando a corrente E nos elos aqui Na hora que for fazer a montagem Aí pessoal A corrente já está em mãos aqui Simplesmente Aqui o que vocês vão fazer Vamos pegar aqui E vai passar ela Por aqui por dentro Pelo caminho original dela O ideal seria a moto Está ali Então no meu caso Que a moto infelizmente Não está não Certo pessoal? Passou ela aqui Você já pega ela aqui na mão Você já vai mandar ela lá no final Aqui por enquanto Não precisa você se passar pela Pela coroa não Você passa por cima da coroa mesmo E aí já tranquilo Vai esticar ela aqui bacana Coloca ela aqui no pião Aí vai passar ela aqui Por dentro também 100% Aí passa aqui no pião bacana E vem aqui pessoal Vocês vão medir No caso dessa daqui Vamos ter que jogar a roda Para frente E vamos estar tirando Uma quantidade dela aqui Beleza Eu acredito que tenho Dado para vocês verem aqui Aí eu vou ter que tirar Um pedaço dela aqui Isso que eu vou tirar Eu vou tirar já já Com o prego Vocês conseguem tirar fácil Fácil E lembrando pessoal Que antes de você cortar A corrente aqui Caso ela venha sobrando Você tem que zerar aqui Esse parafuso da regulagem E bater a roda aqui Para frente Para ela ficar No último nível aqui Certo? Para dar muita regulagem Conforme você for utilizando Beleza? Só basicamente Para montar aqui É o seguinte Vocês vão pegar Dois retentor Vamos colocar aqui De cada lado Beleza? Agora você vai fazer A junção aqui Vai passar um pouco de graxa Aqui na peça Beleza? Os dois retentor Estão lá Aí você vem aqui Fazer a junção Da corrente Pegar outra ponta Aqui também Aí pega mais dois retentor Coloca de um lado Coloca do outro Aí vai ter Essa pecinha lisa Aqui Ela vai aqui Tampando 100% Aí tem uma trava Aqui Vamos montar a trava Que é o seguinte Esse lado Liso aqui É o sentido Que A moto Quando está andando Beleza? Deixa eu colocar Esse lado aqui É o sentido Da rotação Do motor Você colocar assim Se caso Acontecer Da corrente Bater em algum lugar Que ela vai destravar E ocorra acidente Beleza? Aí o bote Certo é isso aqui Sentido Rotação Livre Tá aqui Tampadinha Beleza? É simplesmente Tá colocando aqui Aí aperta A corrente Vem aqui Com alicate E trava Beleza? Vou estar fazendo aqui Aí pessoal Basicamente é isso aí Vocês colocam aqui Aí vem com alicate Segura no pino Segura na trava E força aqui Pra ele dar A ponta de trava Aí já travou Você dá um toquezinho Aqui pra ele travar 100% Aí tá travado Vai ter que ficar Dessa forma aí Deixa eu focar aqui Beleza? O lado da rotação Aqui ó Sempre o lado liso Beleza? Aqui basicamente Vocês vão puxar a roda Pra trás Aí até a corrente Ficar um pouco Esticada Você vem regulando Aqui ó Aí o que acontece Que a mesma Regulação Você colocar De um lado Você vai colocar Do outro Nesse caso Que eu vou estar Colocando dois pontinhos Aqui ó E vou estar Colocando dois pontinhos Do lado de cá Também Aí pessoal Logo após ter colocado Dois e meio De cada lado Beleza? Simplesmente aqui Você vai apertar Aqui o parafuso Principal lá Do eixo E o pinhão Aqui você aperta Os dois parafusos Que é da trava Coloca a tampa E tá pronto Beleza? E esse aí Foi mais um tutorial De como está Trocando a relação Da Titã C25 Pessoal Se esse vídeo te ajudou Deixa o seu like Aí Quem não for inscrito Que não se inscreva E é nóis Tamo junto Pronto